Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E agora a gente vai responder aqui sobre o implante dentário. Depois de fazer a cirurgia do implante dentário, eu poderei ter uma vida normal, comer normalmente e quanto tempo após o implante isso vai acontecer? Doutor Eduardo, boa tarde. Olá, Maita, boa tarde a todos. O tratamento com implantes permite que o paciente readquira hábitos eventualmente perdidos ou comprometidos pela ausência do dente. Então, quando o paciente é submetido a um procedimento cirúrgico para instalação de implantes, a depender da forma como este implante foi colocado, do momento clínico em que ele foi instalado, o paciente tem que respeitar um período que a gente chama de ossointegração. Período que este implante, independente se sobre ele foi posicionado uma prótese provisória ou não, o período que esse implante poderá receber esforços oriundos da mastigação, por exemplo. Então, em princípio, o implante pode ser instalado, uma prótese provisória pode ser colocada sobre ele, independente se o implante é único, se o implante é múltiplo, no caso de prótese do tipo protocolo. Mas a mastigação imediatamente após a cirurgia, seguindo por um tempo que pode variar de um mês a seis meses, precisa ser uma alimentação com cuidado, evitando-se alimentos rígidos, mantendo-se uma rotina que evite esforços sobre o implante. Esse período é importante para que ocorra o que eu comentei, que é a ossointegração, que é a ligação do osso na superfície do implante. Varia em função do arco de trabalho, o arco superior perde mais tempo, o arco inferior perde menos tempo, e varia também em função do tipo de implante que foi colocado, da sua característica, muito traduzido no que seria a marca comercial. Implantes tradicionais pedem mais tempo para a ossointegração, implantes com diferentes superfícies e de outras marcas podem contribuir por um tempo de ossointegração menor. Independente disso, varia-se algo em torno de três meses para o arco inferior a seis meses para o arco superior, com variações outras, a depender da marca comercial. Neste período, é importante que o paciente não aplique força sobre o implante, ou se aplicar, que seja uma força absolutamente controlada, traduzida por alimentos macios e pastosos. Espero ter contribuído com a dúvida do telespectador. Uma boa tarde a todos. Obrigada pela participação.